Quer saber como é que vai funcionar o evento aí da Calça Angelical? Sim, galera, vocês já estão vendo aí. Tem o evento da Calça Angelical que tá pra chegar e tem maneira de conseguir ela. Sim, tem umas dicasinhas que eu posso dar pra vocês, mas tudo vai depender de você, beleza? Então, antes de começar essa bagaça, você já deixa o likezão, já se inscreve no canal, já ativa o sininho que é importante pra caramba. Vamos pegar a nossa meta de pelo menos aí 2 mil likes. Não dá mole, galera, dá o like aí pra conseguir pegar a Calça Angelical. E ó, nesse vídeo também vai ter passe de elite de graça, vou explicar pra vocês como. Então ó, likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis. Vamos começar o vídeo então, vamos lá. Fala, meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E dessa vez mais um vídeo sinistreza pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Calça Angelical e passe de elite, como eu já mostrei pra vocês. E antes de começar, já pediu o like, já se inscreveu, você já fez isso tudo, então tá tranquilo, meu irmão. Então vamos começar. Primeira coisa que eu vou falar aqui, ó, recarga da mochila, já falei ontem também, você faz a recarga aí e já ganha o bagulhete de diamante, beleza? A volta dos dinos, eu tenho um dinozinho, o dino tigre, eu tenho um dino também da Calça Angelical, que é o dino angelical, mas se você quiser gastar seus diamantes aí, ó, você pode pegar todos esses dinos aqui, beleza? Eu já falei em vídeos anteriores, essa pagaça aqui, beleza? Bora lá, roda do desconto, roda do desconto, tá rolando também, é um novo evento que tá chegando aí no Free Fire, e você roda esse bagulho aqui, ó, você tem um giro grátis, ganha 75% e você troca pelo que você quiser. Quando você conseguir comprar esse bagulhete aqui, você vai aumentar aquela parada. Ó, eu vou comprar só pra vocês verem, ó. Comprei aqui a caixa, beleza? Agora que eu consegui comprar, o que vai acontecer? Eu consigo fazer uma nova rodada aí, tá vendo? E aí eu posso cair nessa de 9%, ó, ganhei mais 75% de desconto e eu não vou comprar mais nada, entendeu? Mas eu podia mudar prêmios grátis aqui também, tá vendo, ó? Eu posso mudar e aí eu posso escolher outras coisas, enfim, ó, caixa Luqueta 18 e assim vai, beleza? É com você essa parada, ó, vou fazer mais uma, tá 18, tá barato, vamos lá, ó. Aí eu consigo rodar de novo, ó. Vamos ver se eu consigo ganhar 9 diamantes, tudo por 9 diamantes. É, não caiu, aí dessa vez caiu por 60 diamantes, tá vendo? E mais uma vez eu consigo trocar. Basicamente é isso, galera, você consegue pegar umas coisas mais baratas aqui. Se você tem diamante sobrando, clica aqui em cima na direita, que todos esses eventos aqui eu já expliquei aí na direita. É só você clicar aí e assistir, beleza? Então vamos lá, o novo passo de elite, já ensinei pra vocês a pegar diamante de graça. Sim, tá vendo o mundinho aqui? No mundinho, você clica no mundinho que você consegue trocar aqui o bagulhete de graça. Olha só, você vem aqui, ó, se você já completou outros passos de elite, é só você vir aqui, só já ter comprado, você consegue pegar essa aqui de graça, beleza? Então, basicamente é isso, desconto no Arma Royale, tá com 50%, então se você quiser pegar aí, ó, tá com 50%, essa instinto selvagem, e é isso. Aí você vai falar, pô, Adriano, tá bom. Então, basicamente é isso, acabou, não tem mais novidade. E a calça angelical que você mostrou no início, calma, pequeno gafanhoto, eu vou mostrar pra vocês agora, meu irmão. A parede é a seguinte, dá uma olhada aqui, ó. De acordo com o Free Fire Club, a calça angelical vai estar chegando aí no dia 5, sim, no dia 5, que no caso é terça-feira. E ela vai estar vindo no evento Magias Premiadas, vai trazer o skin como principal, e aí vai chegar nas 4 horas da manhã, aí é o horário de Brasília, né? E aí muitos jogadores estão no questionamento, se vai ter código e tudo mais, até agora não tem informação. Quanto custa? Também não tem informação. E aí, será que vai ser o mesmo evento do Magias Premiadas e tudo mais, que custava 40, invocação prêmio, não sei o quê? E aí agora é onde eu vou mostrar pra vocês, dá uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que esse aqui é o evento do Magias Premiadas, tá vendo aí, ó? E aí você pode, comprando aí por 40. Eu não sei se o preço vai ser esse, mas esse é o evento do Magias Premiadas. Olha só, lembrando que não vale a pena você comprar no feitiço de 240, sabe por quê? Porque a calça angelical, ela não é prêmio principal. Prêmio principal é esse maluquete aí que é o Samurai Zombificado, tá vendo? E aí você gastando 40, você vai lá e troca pela calça angelical. Então também não adianta comprar aquela pedra que tá ali do lado, tá ligado? Não adianta gastar naquela pedra que tá ali do lado, não adianta. E aí, ó, conseguiu a calça angelical, tá vendo? Mano, você vai rodando de 40 em 40. Se você tiver sorte, pode vir de primeiro. Se você não tiver sorte, pode não aparecer, tá ligado? Aí, meu irmão, é de cada um. E aí, esse é o layout, tá ligado, do Magias Premiadas que teve, entendeu? Então, repito, não vale a pena gastar no Samurai Zombificado. E esse aqui é o novo layout, cara. Já vazou o novo layout do Samurai Zombificado aí, ó. E não tem ainda o valor. Vocês podem olhar aqui, ó, que não tem o valor ainda do Magias Premiadas. Então a gente vai ficar na guarda pra saber quanto que vai ser. Mas, repito, não vale a pena gastar o mais caro. E não vale a pena pegar a pedra pra conseguir o prêmio principal. Porque o prêmio principal é o Samurai Zombificado. E a gente não quer. A gente quer a calça angelical. A não ser que tu queira o Samurai Zombificado. Aí é com você. Se você quiser, aí sim vale a pena gastar o bagulho 240, beleza? Então, basicamente, esse bagulhete aí que vai ser da calça angelical, né? Mas eu falei também que ia ter passe de elite de graça. Sim, vai ter. Eu vou explicar aqui pra vocês agora. Olha só. Em 2021, o Free Fire vai estar trazendo uma novidade. Você que compra todos os passes angelical... Passe angelical. Compra todos os passes de elite. O que vai acontecer? Quando você comprar seis passes de elite, que aí no caso vai ser de janeiro a junho. O de julho, tá vendo aqui, ó? Tu vai comprar duas vezes e ganhar isso aqui. Quatro vezes e ganhar isso aqui. Quando tu pegar seis vezes, você vai ganhar o sétimo passe de elite de graça. Sim, ó. Vai ter três recompensas, sendo que ao todo seis tickets de diamante royale. E aí, ó, o passe seguinte vai vir da forma gratuita. Então, essa aqui é a forma de você conseguir passes de elite de graça, beleza, galera? Então, você compra seis e vai ganhar o sétimo. Isso aqui não é pra você ficar gastando. É só pra aquelas pessoas que já compram normalmente. Então, você vai ganhar um de graça. É pra... É... Dá uma moral pras pessoas que estão sempre comprando passes de elite, fechou? E por último, mas não menos importante, queria agradecer aos membros aqui do canal. Queria agradecer ao Warley Veloso, ao Igor Silva, subscrito, subscrito, Juscelane, o Jasper, o Leninho, o Matheus, o Marcelo. E todos os membros aqui do canal. Galera, seja membro aqui do canal, porque os membros recebem a senha da sala antes de todo mundo. Porque eu faço toda quinta-feira campeonato e sorteio. Então, os membros levam vantagem. Os membros aparecem em todos os meus vídeos. Além de ganhar emoji, ganhar medalha e assistir a live de conteúdo exclusivo. Então, seja membro aqui do canal clicando aqui embaixo. Você aí agora, ó. Clique aqui embaixo. Seja membro do canal. E é nóis. Vire aí um sinistrezinho, um sinistreza. E tamo junto, meu irmão. Galera, então é isso. Espero que vocês consigam aí pegar a calça angelical. Tá ligado? Eu tô fazendo sorteio, mas também tem outras formas de ganhar diamante de graça. Eu sempre tô atualizando pra vocês aqui. E quem compra a Passa de Elite também vai se dar bem. Então, não dá mole. Agora, se você quiser saber as outras coisas que estão rolando de graça, skin de graça e tudo mais. Você clica aqui na direita, ó. Clica aí na direita e assiste esse vídeo. Porque eu expliquei como você conseguir todas as outras coisas de graça. Fechou? Então, é isso, galera. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A nossa meta é de 2 mil likes. E até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau! E até amanhã com mais um vídeo. 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 Tchau.